Eu abri o seu Instagram hoje pra dar uma olhadinha. Aí eu vi que você respondeu uma pergunta que você tem... TDAH, né? Déficit de atenção. Descobri ano passado também. Como? Não é possível. Você tá lembrando a pergunta que a gente fez há 15 minutos. Eu lembro. Mas é mais assim, por exemplo. Ela tem mais atenção que nossos convidados. Tô ligada. Depois eu chego ali no carro e durmo. Eu fico cansada. Pego o celular. Coloco na mochila. Cadê meu celular? Cadê meu celular? Ah, meu Deus, cadê o telefone? Cadê o telefone? Acabou de pôr na mochila. Sabe assim? Cadê meu violão? É. Roberto. Cadê meu carregador? Ela fala, cadê meu carregador? Eu falo, não, esse aqui é o meu. Não é. Eu sumo tudo. Porque eu não sei nunca onde tá. Mas, por exemplo, hoje eu tô num dia bom, assim. Que às vezes eu tô mais focada. Você liga o modo foco, né? É. Eu acordo com ele. Porque ligar não dá não. Às vezes eu tô sem foco. Eu não sei como é que foi. Se eu soubesse ligar, eu ligava todo dia. Eu ia ficar ligadona. Mas às vezes eu falo, não, hoje eu tô bem. Aí, por exemplo, faço aula de espanhol. Tem dia eu já falo, hoje eu tô atacada do TDAH, assim. Não tô legal, não. E aí eu erro muito, esqueço muitas coisas. O TDAH é o que ele me causa, às vezes. Tô conversando aqui com vocês. Aí, por exemplo, vai me explicar uma coisa. Tô prestando atenção. Viajei. Me leve pra voar. Aí depois eu volto e falo, puta, o que ela tá falando? E é meio assim, sabe? Entendi. É. E tive muito problema na escola. Repeti de ano quatro vezes, por exemplo. Por conta disso, de não prestar atenção na matéria? Eu achava que não era isso. Eu pensava assim, não é, nem tenho caderno, não tenho nada. Sou desligada, não ligo e tal. Mas é porque eu não conseguia... Tem o outro... O meu cérebro funciona de outro jeito, né? Eu penso muito ao mesmo tempo, muito rápido, muita coisa... E daí eu perco o foco. E às vezes eu tô prestando atenção na aula, por exemplo. Aí começa a falar, a falar... Ah, eu me identificava muito com a professora do Shelley Brown. Fum, 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 fum. E você não entende nada. Blá, blá, blá. Vista sachê. Blá, 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 blá. Aquela propaganda. E daí eu... Eu fui descobrir o ano passado. Porque eu comecei a ver uns vídeos da Ana Beatriz Barbosa, que é uma psiquiatra. E ela tem também. Ela começou a falar sobre o TDAH, que ela tem, que ela descobriu. Eu, assim, assado, comecei a ler o livro dela, que é Mentes Inquietas também. E me identificar com vários relatos ali. Falei, nossa, eu acho que eu tenho esse negócio, sabe? E fui procurar. Fui na psiquiatra e recebi o diagnóstico. Dito e feito. Dito e feito. Aí percebi que eu preciso entender o jeito que eu funciono. Porque, ao mesmo tempo, você tem um hiperfoco, por exemplo. Que é a música. Que é a música. É um hiperfoco seu. É. Você compor uma música. Eu tive muita sorte, assim, de ter conseguido encontrar meu hiperfoco, ter esse portal aberto pela minha tia. Porque quando ela falou, vamos lá pro Celião te ensinar um pouco de música e tal, aí eu entrei de cabeça nesse portal e fui aprender a tocar. E dentro do hiperfoco tem a coisa do excesso, uma obsessão, assim. Um negócio meio dessa forma. Que é a música é tudo que eu queria. Então, eu sempre fiz tudo pra conseguir. Tem que tocar o dia inteiro? Vou tocar o dia inteiro. Ah, o dedo tá ferido já. Mas não, vou tocar, vou tocar, vou tocar. Quero, quero fazer isso. Ah, aprendi a compor, né? Tudo bem, eu tenho uma facilidade. Que bom, eu tenho esse dom, assim. Mas é um negócio muito de eu preciso compor. Então, eu vou compor. Esses dias mesmo, eu me... Eu fiz várias músicas já em espanhol. Comecei a aprender a falar espanhol e tudo. E falei, ah, me propus a compor. E é como se fosse aquela criança de 11 anos fazendo aquilo pela primeira vez. Então, eu me determino e vou embora. E tenho aquela felicidade da realização e aquele gosto igual. Mas tenho esse problema, assim, da desatenção. Eu tenho a hiperatividade. Todo mundo tem, mas é aqui dentro mais. Que eu sou mais tranquila. Apesar de sempre estar sentada e estar mexendo em alguma coisa também. Mas não sou aquele hiperativo que levanta, pula, não sei o que. E fala, 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 fala. E estou aprendendo, assim, agora. Não vou falar a idade, né? Mas estou aprendendo a... Ao 27? É, ao 27. Ou ao 26. Estou aprendendo a forma que eu funciono, assim, para me adequar melhor. E fazer com que eu consiga render mais nas coisas que eu me proponho a fazer. Por exemplo, eu tenho dificuldade de decorar as coisas. Eu te fui fazer... Porque para fazer um show inteiro... É. E aí eu tenho que... Às vezes pode ser um problema. Ter uma forma. Ter que criar um jeito. Por exemplo, estou para lançar um disco novo em junho. Eu já tenho que começar a tocar essas músicas. Porque isso vai ser natural para mim. Não é de sentar, preciso decorar. Porque não vai rolar, sabe? Na hora o cérebro não funciona. Quando você decora uma coisa muito recente. É, e aí eu já começo a cantar. E já começo a pensar outra coisa. Não consigo prestar atenção ali. Então tem que ser um negócio mais natural. Então já que eu já sei que funciona assim, já tem que começar... Começar antes. A trabalhar. É.